Quando cheguei ao Instituto de Emprega Évora e apresentei o meu plano de negócios, que tinha um mojinho que ia ser vendido a 29,90€ na altura, em 2014, em plena crise, e a senhora que estava lá, a técnica de emprego, disse que eu não ia ter sucesso porque não ia vender, porque ela estava habituada a comprar no supermercado para o marido e só comprava a vajinha até 14€ a garrafa. Ou seja, por outras palavras, chamou-me um maluco. O segredo do sucesso é muito trabalho, é procurar dar às pessoas aquilo que elas querem. No fundo, nós começámos com um gin que era muito fácil de beber, muito fácil das pessoas gostarem, e foi esse o nosso sucesso inicial. Hoje em dia já fazemos um bocadinho de tudo, fazemos os mesmos gins fáceis de beber e agradáveis, e fáceis de gostar, e fazemos também coisas mais complexas, para consumidores mais evoluídos, e quando digo evoluídos, é pessoas que já bebem gin há mais tempo, e isso acaba por ter um perfil diferente. Nós lançámos agora um gin novo, que é o meu gosto pessoal, que mostra o que é que foram oito anos de evolução na destilação, nos processos, no conhecimento de botânicos, e também nós vamos refinando. A escolha do logotipo com Monsarás, o próprio nome Cháris, quer dizer Esteva, e é a origem da palavra Monte Cháris, Monte Cháris, Monte Cháris, Monsarás, tem muito a ver com aquilo que é a minha identidade enquanto pessoa de reguengos. E depois acabámos por juntar a minha parte da formação no turismo, e aquilo que eu fazia antes, com esta parte das visitas, com tudo o que é a parte mais turística, digamos assim, mas num turismo não muito lúdico, mais um turismo industrial, digamos assim, que as pessoas vêm aprender mais sobre a marca e sobre o processo de fabrico e os ingredientes.